Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu ia perguntar. E dessa vez aqui, no mínimo, um diferente, né, cara? É, mano, mais um, isso é caro. Mas esse aqui é um pouquinho diferente, né, cara? É Suicide Squad, né? Ou heróis, né? E vilões da DC, né, cara? Dar um anime aí curioso, né, mano? Vamos ver, né, cara? Vamos ver o que vai vir por aí, né? Se vai ser bom, se não vai. E, né, cara, vamos pensar a gente ser neutro, né, mano? É difícil. A DC, cara, não sei se você conhece, mas ela é bem famosa pelas animações dela. Mas não é anime, né? Ela faz animações mais, assim, adultas, com violência e tal. Mas não chega a ser um anime, né? Vamos ver como é que vai ser agora, né? Mas, galera, cara, antes a gente ir, né? É muito duro de pensar isso, né, mano? Antes a gente ir, pedir pra agradecer aqui e dar likezão. Não, antes de se inscrever no canal, ativar o sininho e também, cara, os profissionais do canal, né, cara? Com certeza, vai ajudar demais. Vocês vão ter acesso aí a mais de mil vídeos exclusivos, tudo do canal de forma antecipada. Vale muito a pena. A todos aí que são membros, muito obrigado pela força. Agradecer aí ao The Boss por estar ajudando tanto no nosso canal. Muito obrigado. E, cara, vamos lá? Exato, né? Mas foi muito bem dito. Eu pensei a pôr incrível. E sim, cara, vamos lá então, mano. Um cachezinho pra gente fazer o famoso... Let us go. Tá? Vamos lá, então, cara. Posso? Pode. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. Peraí, filhão. DC Comics, é quem imaginaria, né, cara? Por que que tá animando isso aqui? É um estúdio japonês, mano? Não sei, cara. Ou é eles mesmos que quiseram, tipo, tentar fazer no estilo... Olha aí, começa assim, né, da gracinha. É. Ó, cara, eu tenho um conhecimento um pouco maior aí, não muito, mas se precisar eu vou te dando um contexto aí, tá ligado? Aqui tá o contexto, cara. Já ouviu essa figurinha? Alô. Oi, tô aqui, tô aqui. Uma figurinha do Fallout. Não, pode não pegar, não. Mas eu boto fé. Ó o Coringo. Você conhece o Coringo e a Alequina, cara? Ah, esse é o famoso. O Coringo e a Alequina, cara? O Coringo e a Alequina. É, é um ídolo aqui no Brasil com o Coringa, você sabe, né? O Coringa e a Alequina, né? Parece uma traje de Coringa aí. Ó, essa daí, mano, eu não manjo muito não. Mas eu assisti o filme, tá ligado? E ela tem no desenho da Liga da Justiça também, ela aparece. Ela é do governo, tá ligado? É tipo assim, é o... A parada do governamental aí, que ela mexe com o herói, com o vilão, tá ligado? Essas paradas aí. Hum... Eu só tava aqui, hein, cara? Tá. Amanda, Wanda, Amanda... Qual é esse nome dela? Nossa, é mó estranho ver ele assim, mano. É, estranho do Coringa, que você também não curte muito não, mano. Ah, pra te falar, o único que eu vi foi aquele do Batman, o antigo, eu acho que é de 2008, mano. Tá, assim, do Arca Knight, né? Camargo das Trevas, né? É, aquele que o... O ator morreu, tá ligado? Então, aquele lá é o que... É o que ficou pra mim. Inclusive, se você não assistiu, te recomendo muito, assistiu o Coringa, tá? O novo do Joaquim Fênix. Bom, viu? É, mas é... Eu não sei se eu vi aquele que é dele, né? É, é só dele, é só o Coringa, não tem Batman. Ah, eu acho que eu vi. É bom esse nome. É, eu vi esse nome. É que ele é o Coringa maneiro também. É, o Coringa é o caos, né? Independente do que... De como o seu design dele, a parada dele é o caos, né? Só que nesse último que teve, ele não parecia o vilão. E naquele do Batman, ele parece, né? É, porque aquele lá é tipo assim... É contando... É contando como que a mente da pessoa foi se definhando a ponto de ficar, né? Bruta até aí, né, mano? A ponto de ficar vilanesca, né? Ele não nasceu mal, né? Ele foi se tornando por tudo que foi acontecendo na vida dele, né? É que ele dirige esse carro, né, mano? É ele aí, ó. Tocando o piano. Como é que vira o carro, mano? O que você tá falando, né? Se eu tocar a nota, ele vira? É isso mesmo. Olha lá. É isso mesmo. Se eu tocar a nota, ele vira. Nossa. Tá uma linha granada ainda. Morreram. Tem alguém aí, né? Sendo sugado, filho. Ó. 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 Mano, o BotFag deve ser um estúdio japonês, tá, mano? Senão ele estaria falando em inglês mesmo, tá? Puxou o freio de mão. Ó. Ó. É casal bonito, tá vendo? Mas dela eu não tinha visto nada, tá ligado? Porque nos dois filmes que eu vi, ela não aparece. Só vi aqueles dois também. Eu não sou de ver filme de novo. Então, no do Coringa, que você assistiu o novo, ela... Ela não aparece, mas ela vai aparecendo dois agora. É porque a parada dela que era... Hã? Vai ter o dois? Vai, vai. Ela fez dinheiro, né? Então, a história da Harley Quinn é que ela é uma psicóloga, tá ligado? E aí ela vai atender o Coringa e o Coringa faz ela coringar. Literalmente. Hã? Olha, os caras trepou eles aí, né? É, filha, o exército do Tio Sam tá na porta, mano. Hã? 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 Ih, cê fodeu. Cara, a animação tá bonita também, né, mano? De começo eu achei bem esquisito o cara do cara lá, mas depois tá bem bonito, né? Hã? Então, mano, essa menina aí tem... O poder dela é Katana, mano, pelo que eu lembro. Eu orgulho assim, viu? Katana. Hã? É que eu assisti o Esquadrão Suicida, né? O primeiro, né? Aí tem essa menina no primeiro. Hã? Parece que a gente tem uma alma na espada dela, uma bagulha assim. Meio tenebra essa espada aí. E é bom esse filme? É, médio, mano. Hã? É um bom... É entretenimento, né? Tipo assim, não vai ser o filmaço, mas dá pra se divertir. Hã? 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 É, esse aqui é o cinéfilo, né? Caralho, ele vai dar uma canada, filhão. Pelo visto. Toma. Toma. Caralho, apagou ela? Nossa, não pareceu, mano. Pareceu que era um tapinha só, tá ligado? Ah, lá os ouro e sempre, né? Os dois também botam o superdome assim. Os caras batem mesmo, fica nem saber, mano. Coronhada. A mulher tá lá de cabeça no chão, mano. Já dá uma... Ó lá. Abriram o Isekai, mano. Pois é. Cara, quem que teve essa ideia, né? Qual que é esse mundo é o nosso? Hã? É, eu não sei, porque tipo, o mundo deles já meio que não é um mundo de Isekai, né? Poder, tudo, então... Não, é que o mundo deles é o nosso, só que tem, né? Tem outras raças, mutantes, alienígenas, né? Por aí, vai. Então. Então, a parada dos caras suicidas é isso aí, tá ligado, cara? Eles pegam os presos que eles têm e eles, tipo assim, eles oferecem pra eles uma chance de abaixar a pena se trabalhar pra polícia, tá ligado? Pro governo. Essa é a pegada, acho que vai ser igual do filme mesmo, então. Sua. Caramba, que regalinha, mano. Nossa. Sua. Esse cara é violento, né, mano? Esse cara dá uma porrada. Toma, mano. Ai, meu Deus. Toma, pagada. Olha lá, vai fazer a equipe. Ah, é. Ah, agora qual que é a parte? Será que eles vão lá pra... É, eles vão lá pra, né, descobrir o bagulho do mundo lá, né? Conquistar, talvez, não sei. Pegar informações, né? Não. Olha lá, já deu um frame ali que parece que foi uma galera, né? Uh-huh. E, por aí, vista pra talência, vai ser, acho que é Harley, né? Ou pelo menos aqui. Olha o Sanji. Olha o Sanji. E o Oswaldo, mano. E o Oswaldo, mano? É. Nossa, mano. Esse dublador vai ser pra sempre o Oswaldo de E0, né, mano? O Oswaldo. E0 tá pra voltar também, né? Mano, ele tá em todas mesmo, né, cara? É pagando bem, que mal tem, né, cara? Ó. Ah, ali tem, ó, mano, ó. Harley Quinn. Acho que é o Peacemaker. O Gui... Não sei ali, fez? Tava escrito? Sei se ele foi o que eu li. Esse não é o John Cena? É. Deve ser o que tá encapuzado, mano. Tá. Mas, cara, vai tá diferente, né? O John Cena é o da série, né? Seriado, né? No desenho ele não tem aparência nos quadrinhos, né? Ah, não é? Não. Pô, tem cinco cachos ali, ó. Eu não sabia que ele era vilão também, mano. Mas ele é anti-herói, na real, né? Ele é igual o Punisher, mano. Ele é do bem, mas ele mata. Então, é... Acaba que ele tem uma cara lá de homicídio nas costas, né? Tá. É, isso aí é igual ao desenho, meu. Igual ao desenho, não é igual aos quadrinhos, igual ao filme. Se for pra um mundo de magia, mano, pede pra um Proto Overpower que ele resolve isso fácil, velho. Tá. É, basicamente... Coitado desse cara que se metendo sem marrascada, hein? Iniciado. Ah. É, ele já sabe se isso, né? Está aí, né? Ou não. Ou não, né? É, basicamente... Esse cara não chegar no mundo medieval, mas deve ser, né, mano? Olha lá. Meu Deus, já foi lá. Morreu. Acho que foi atingir alguma coisa no avião, né? É. É, aquele ali é o John Cena mesmo, ó. O John Cena não tira o capuz ali? Não, é que eu acho que eu falei PCMaker porque eu acho que eu li na caixa, tá ligado? Por isso que eu falei, mas não sei se ele mesmo. Tem que ver. Ah, mas é legal que vai ter várias referências ao nosso mundo, né? Sour de Zanets, Game of Thrones, por aí vai. Ah. Pô, os Orcs estão ganhando, hein? Ninguém explicou por ali as missão, né? Mas acho que ele mesmo, esse bagulho de missão de paz, galera, no canal PCMaker, o cara que faz a paz. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. É bom, pra quem não conhece, né? Coisa de herói, vilão, aí. Olha lá, eu falei que ela ia ser psiquiatra, mas não vai ter o nome, né? Mas é isso mesmo. Olha, essa parte nesse mundo já tá mais da hora, mano. Vai ser bem, pelo visto, bem violento também, né? Olha lá, viu? É, é o John Cena mesmo. É o PCMaker, né? Esse é a lama, parece que é o dele, né? É isso mesmo, é o homem é lama. O homem é o homem? É ele mesmo. Ó. E o Michael Jackson. É o outro, é o Def, não é... Esse é de tiro. É basicamente isso, ele é um cara que eu tiro muito bem. E aí, tipo, eu superiço e o adolescário. Deadshot. Ah, é, coitado. Os caras não estão acostumados com a cama de fogo, né, mano? Ó. 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 Não promete nada, assim. Ó. E aí 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 E aí